Se você quiser o meu amor, tem que ser assim Agarradinho, esconde-lhe, bonitinho, ensinei pra mim E te conhecer, fazer o café, trazer na cama, depois de dar fé Acho que esse ano a gente ama, tem que puxar a fé Um garotinho inteiro, que se trata lá, vê se o meu normal vai se pega Pega nesse copaconte, essa brincadeira sempre dá fé O dia vai acabar, o dia já vem, o nosso amor perdendo fogo, vamos se queimar Lembrar a vida nesse jogo, pra se ganhar, muito mais se querer ver O dia vai acabar, a noite já vem, o nosso amor perdendo fogo, vamos se queimar Lembrar a vida nesse jogo, pra se ganhar, muito mais se querer ver Se você quiser o meu amor, tem que ser assim Agarradinho, esconde-lhe, bonitinho, somente brilho E te conhecer, fazer o café, trazer na cama, depois de dar fé A gente ama, a gente ama, depois de dar fé Quero viver nesse caminhar, nesse amor, tem que ser assim O meu amor, tem que ser assim, essa brincadeira sempre dá fé O dia vai acabar, a noite já vem, o nosso amor perdendo fogo, vamos se queimar Lembrar a vida nesse jogo, pra se ganhar, muito mais se querer ver O dia vai acabar, a noite já vem, o nosso amor perdendo fogo, vamos se queimar Lembrar a vida nesse jogo, pra se ganhar, muito mais se querer ver